Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para adorar-te. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, para mim. Amém. 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 Cante conosco, igreja. Vim para adorar. Declarei o que q voce veio fazer nesta noite. Diga vim para dizer. Para dizer que ele é o rei. És meu rei. És totalmente. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para ti.